Olha, me perguntam se é verdade. É verdade. O Shizaki é um kamikaze maluco. Tudo bom, Shizaki? Tudo bem. Tudo jóia? Vamos começar rapidinho aqui, olha. 299 camisetas, é isso? 299 camisetas, é isso. Qualquer camiseta, 299, você não leva nem teu broto no cinema pro 299. Olha, tem mescla, tem várias cores, 299, tem mais, 299, olha. Uma diferentona da outra, eu tenho certeza que você vai achar uma que você gosta. 299, aqui, o que que é? Fusor? Fusor de lã. 399, fusor de lã, 399. Aqui, 399, também moletom, né? Moletom 399, o que que é? Camisa? É, blusa de moletom. Blusa de moletom, quanto? 399. 399 cruzeiros, é não, porque tá tudo confuso aqui, mas vocês estão entendendo, né? 399, aqui, o que que é? Camisa e popeline. Camisa e popeline, 490, olha que legal, 499, né? 499. 499 e manga comprida, tá? Isso. 499, chega aqui, o que mais? Conjunto? Conjunto. 699. 699. A blusa e a calça. E a calça pantalona. 699, calça pantalona e a blusa. 699, aqui, olha que camisa bonita. É a blusa e viscose. Viscose? É. Viscose 699, você acredita? Não? Então vai lá no Shizak. 699, 699, várias cores também. Aqui que eu tenho moletom. É moletom. Blusa, moletom. 699. 699, 699, várias cores lindas, lindas, grossas, coisa boa. 699, e aqui, o que que eu tenho? Camisa em... Brinta-pé. Brinta-pé, quanto? 799. 799, 799, 799, por aí, vai 799, atenção, prêmio. Primeiro que ligar, tá ganhando uma blusa lindona do Shizak, tá? Ligue e ganhe. 899? 899. 899, tem mescla, tem lisa, 899. Tem todo tipo de blusa no Shizak, ó. Lisa, branca, várias cores. E aqui, pra terminar, o que que eu tenho aqui? Conjunto e moletinho. Conjunto e moletinho, quanto? 999. 999, o conjunto e moletinho, 999. Você tá vendo que tem couro pra caramba, né? E pra terminar, temos o quê? Jaqueta jeans a partir de 999. A partir de 999, tem com detalhe, eu tô em jeans, com detalhe em veludo, a partir de 999, você compra uma jaqueta legal. Essa outra, com lã aqui, quanto? 1,499. 1.499, essa outra aqui, 1.499, e essa aqui é coisa de primeira, dá uma olhada. Quentinha, toda em lã, né? 4.990? Isso. 4.990, igual o que o Shizak tá usando. Tá, Magazine Shizak, ela tá aí, Domingos de Moraes, 2828, pertinho da Estação Santa Cruz, telefone 544-4573, abre domingo e vai até sábado.